Ah, e aí rapaziada, beleza? Quanto tempo, não é mesmo? Bom, é o seguinte É... Tá na hora de falar sobre casos que tá acontecendo aí ultimamente, né? O Roblox está dando um banho em pessoas muito aleatórias Eu digo, aleatoriamente, né? E infelizmente tinha que acontecer isso, né? Infelizmente Ah, como posso explicar pra vocês, cara É muita coisa, tá ligado? O Roblox ultimamente ele tá quebrado, cara Depois da queda dele, tá pior ainda No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um youtuber de Starz Que foi banido aleatoriamente Olha esse ban, cara Mano, eu vou mostrar no vídeo e vocês vão ver Vai ser muito engraçado, cara Vocês vão falar nem ferrando Mas é É, cara É isso mesmo que ele foi banido Então, por favor, deixem seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo É isso, tamo junto Então, bora pro vídeo Vamos lá, então Sem mais enrolação Bom, a gente vai começar a falar sobre o banimento A conta dele foi deletada, tá? Do YouTube de Starz E até agora a gente não sabe se, tipo É... Como posso dizer pra vocês Se ainda a conta dele voltou, tá? Então a gente vai ficar sabendo tudo agora Podem ficar tranquilos É isso Vambora Sem mais enrolação Bora, então Vamos lá, primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É, ele foi postado há 18 horas atrás Esse post, tá? Nem sei que horas foi, mas enfim Aparece aqui Conta deletada É... E eu vou estar primeiramente Lendo o post, né? Que esse YouTuber fez Primeiramente, nada mais Nada menos A gente vai estar falando do YouTuber de Starz Chamado Dieter Place Conhecido na comunidade gringa Bastante famoso lá Por itens Como pegar os itens grátis Face rápido É bagulho rápido É com ele E graças a ele eu pego tudo de lá Opa, explanei, né? Mas enfim Sem enrolação Vamos lá então O post, ele fala assim Meu filho brincou no estúdio E usou alguns modelos grátis Aí acontece isso Como se essa criança de 9 anos Estivesse tentando enganar as pessoas Como podem existir no Roblox Modelos gratuitos Que banem pessoas Isso simplesmente não faz sentido Bem, voltando aqui Desculpem pela interrupção da gravação Mas enfim Sem enrolação Vamos lá Onde que eu parei? Ah tá Enfim Vou ler de novo até Tá O bagulho que o pai Que o Dieter falou Meu filho brincou no estúdio E usou alguns modelos grátis Aí aconteceu isso Como se essa criança de 9 anos Estivesse tentando enganar as pessoas Como podem existir no Roblox Modelos gratuitos Que banem pessoas Isso Pessoas Isso simplesmente não faz sentido E o banimento do cara Foi o seguinte Esta conta foi encerrada Devido a uma Violação dos nossos termos de serviço Não crie Não crie jogos Com o objetivo De enganar os outros jogadores Cara O cara tava Mano Pra quem não conhece o Dieter Press Ele tem um filho Tá Ele tem 9 anos de idade E como que o filho de 9 anos de idade Vai mexer no Roblox Estúdio Pega os bagulhos De free model Pra brincar E meio que tipo Roblox pensa Não O cara tá pegando ali Pra enganar os outros jogadores Como assim? Meu Deus do céu Não faz sentido Cara Esse banimento Não tem sentido nenhum Cara Não tô nem zoando E o que acontece Cara É muito estranho Isso Porque não faz sentido Cara Não Não faz sentido Entendeu? Por que que o Roblox Baniu O cara Só por causa de um Free model É sério Pra quem não sabe O que é um free model Se você for no Roblox Estúdio Vai aparecer ali do lado Models Você pode pesquisar Qualquer model Por exemplo Soldier Vai aparecer lá Coisa de soldado Isso é um free model Deixado lá de graça Pra você utilizar Mas Não Não é permitido Essa utilização De graça Eu acho Tá Mas enfim Voltando aqui Pela interrupção É Seguinte Então tipo assim Cara Não faz sentido O cara ser banido Por causa de um free model Cara Olha o que que o Roblox Me inventa Meu Deus do céu Mas enfim Continuando Ele É Ele postou mais Dois posts Tá É Respondendo isso daí Vamos lá Primeiro O segundo post Seria Corrigiu tudo E sua conta Foi restaurada Apenas triste Porque agora Ele sente Que precisa Ficar longe Do estúdio Em vez de ser Capaz De apenas Brincar lá E aprender Cara Isso é Muito pesado Porque Pô mano Criança Ó Pra vocês verem Eu não tô nem zoando Mas quem acompanha O Youtube Sabe Pra quem não viu O Youtube O Roblox Tinha uma escolinha Que ia ensinar A modelar Pelo Roblox Cara E chegou aqui no Brasil Ultimamente E o que acontece As crianças Vão aprender a modelar Fazer tudo Agora Você imagina A criança Modelando ali Brincando ali No Roblox Estúdio E ela Tipo Ter a conta Deletada Por causa disso Por causa de uma coisa Absurda Né Que Que o Roblox Fez Cara O cara baniu Por causa de um film Meu Deus O sistema do Roblox Tá uma merda Tá caído Eles ainda não consertaram Esse problema Beleza Mas enfim Vamos pro terceiro Aqui Que eu vou tá Continuando a explicação Vamos lá Ticket de suporte Do Roblox Foi realmente muito rápido Para responder E corrigir o problema Grito para eles Espero que eles Tenham removido O modelo livre Do cavalo de Troia No estúdio O cara tava Brincando O cara tava Brincando com o cavalo De Troia A criança Tudo bem É normal De boa Até normal Mas pô cara Eu acho isso Assim Por favor Né Roblox Resolve Ainda bem Que foi resolvido Mas assim Né Roblox Assim eu poderia Resolver Isso Tipo sei lá Porque assim Eu não sei se vocês sabem Mas o Roblox Esses banimentos Assim quem dá É o bot Não tem pessoa ali Administrador Olhando assim A tua conta E falar Hum você fez merda Toma ban Não É basicamente O bot ali Que foi programado Pra ver se você Tá violando Os termos de serviço E ele te dá O ban ali Acabou É isso Então Minhas sinceras Opiniões É que Cara Tadinho da criança Agora Tá ligado Como ele disse Deve ser muito triste Tá ligado A criança não poder Mais brincar No Roblox Estúdio Porque a conta Do seu pai Foi banida De um freemundo Cara É impossível Tinha que ser Roblox Né mano É Roblox É Roblox Cara É culpa É bem assim Minha É Roblox É a ciência da vida Roblox É Roblox Infelizmente Roblox Tá assim Isso tá acontecendo Rapaziada Não foi só com ele Mas ultimamente Depois daquela queda De Roblox Que caiu A queda toda Total Tá acontecendo isso Com as pessoas E elas estão sendo Deletadas A conta tendo Deletada Ou banidas Por sete dias Ou um aviso Que elas tomam Graças a Deus Eu ainda não tomei Um warning Tipo Aleatório Do nada Entendeu Graças a Deus Eu peço isso E eu não quero Que ninguém mais toma Porque tá fora Da meu Roblox Tô dando warnings E banimentos aleatórios Solta os jogadores Calma aí Calma aí Sendo que o Roblox Nem viu O que ele tava fazendo E deu lá Foi lá E puft Acabou Então mano Roblox Cara Por favor Poderia melhorar um pouquinho Esse sistema de segurança De vocês Eu acho Minha opinião O que eu não tomei Quem será Que vai me ouvir Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like E comenta aqui De coração mesmo O que vocês acham Desse cara Imagina você No lugar dele Tá ligado Sendo banido Por um free model Vai ser muito engraçado Antes de acabar o vídeo Eu quero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Para não perder Nenhuma notificação de vídeo Bora bater a meta De 5 mil inscritos Que eu vou fazer um sorteio Usa um monstro Então é o seguinte Também Entra no meu grupo Do Discord Que eu sempre aviso O que vai ter de vídeo O que não vai ter Tá bom É isso Tamo junto Falou Fuuu